Olá, meus queridos amigos. Neste Salmo, vemos que, embora a noite traga consigo a escuridão, que por sua vez dá a ideia de morte, para o salmista há uma luz de esperança. Davi comparou sentimentos e emoções, comparou a noite com a tristeza e o choro, e a manhã com a alegria e a celebração. Parece que muitas vezes somos rápidos e diligentes demais para pedir, mas lentos e negligentes demais para agradecer. Cada manhã que acordamos vivos é motivo mais do que suficiente para agradecer a Deus. Ele faz um convite. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Primeira parte do verso 7. O significado não é totalmente claro, mas parece sugerir a autossuficiência do salmista em um momento de grande prosperidade, quando ele esqueceu que foi o favor de Deus que o fortaleceu. Mas, por meio do sofrimento, ele aprendeu que somente em Deus poderia encontrar ajuda oportuna. Está anoitecendo em sua vida? Tudo virou pranto? Clame ao Senhor por ajuda. Ele o tirará das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sempre terá um cântico em seu coração e sua vida será uma melodia de gratidão ao Deus da sua salvação. O que quer que esteja escurecendo sua vida, o que quer que o faça pensar que não há saída, o que quer que faça os inimigos se alegrarem com seu sofrimento, Deus é a sua ajuda. Ele está com você sempre. Lembre disso. De certa forma, traçando um paralelo, todos nós vivemos em um mundo noturno. A doença e a morte nos cercam por todos os lados, mas os que esperam no Senhor e na preciosa e fiel promessa da segunda vinda de Cristo, sabem que o choro pode durar uma noite, que é este mundo. Mas a alegria no mundo onde não haverá mais noite, durará para sempre. Clamemos ao Senhor por auxílio e compaixão. Nossa gratidão será eterna. Você deve permanecer firme em todas as atividades de sua vida, inclusive e especialmente na prosperidade, para se lembrar que se você obteve algo bom, é porque Deus é bom e sua bondade dura para sempre. Por isso, vigiemos e oremos. Ótimo dia para você e sua família.